O que nós temos aqui é o gráfico de y igual a e elevado a x. E o que nós vamos ver é que este número e, o chamado número de nepper, é de facto um número de certa forma mágico. Então, vamos explorar um pouco aqui este gráfico. Vamos escolher aqui alguns pontos. Por exemplo, vamos começar aqui com este ponto. Este é o ponto onde o gráfico vai cruzar o eixo dos y. Reparem que aqui está a marca de 5, então aqui temos 1. Reparem este gráfico cruza o eixo dos y no ponto y igual a 1. Esta altura aqui é 1. E nós podemos perguntar-nos qual é que será a derivada desta função, é levantada a x, neste ponto. Bom, a derivada vai ser o declive da reta tangente. E a reta tangente, reparem, passa assim nesta direção. Reparem que o declive aqui é 1. Então, acontece uma coisa curiosa, que é o declive da reta tangente ao gráfico neste ponto coincide com o valor da função no ponto. A função neste ponto, no ponto x igual a 0, vale 1. E o declive da reta tangente também aparentemente é 1. Vamos escolher agora aqui outro ponto. Vamos escolher aqui o ponto onde o valor de e levantada a x é 2. Reparem que aqui temos a altura 2. E quando nós olhamos para a tangente ao gráfico neste ponto, percebemos que esta tangente aqui aparentemente tem declive 2. Ou seja, aqui também neste ponto, o declive da reta tangente é igual ao valor da função no ponto. Vamos agora ver o que é que acontece quando é levantada a x é igual ao meio. Reparem que há de ser quando x estiver aqui entre menos 1 e 0. Aqui neste ponto, a tangente ao gráfico, o declive da tangente ao gráfico, parece ser um meio. Vamos ver ainda outro ponto. Reparem, por exemplo, aqui neste ponto onde é levantada a x vale 5. Vamos ver aqui a tangente ao gráfico. Reparem, a tangente ao gráfico vai assim nesta direção e parece ter um declive 5. Ou seja, no ponto x onde o valor da função é 5, o declive da tangente ao gráfico parece também ser 5. Então nós podemos perguntar-nos, será que isto é sempre verdade? Será que sempre que nós escolhemos um ponto x, será que o valor de e levantada a x é igual ao declive da reta tangente ao gráfico nesse ponto x? E a resposta é sim. Ou seja, se nós tivermos a função f de x igual a e elevado a x, então a derivada de f de x vai ser também igual a e levantada a x. Isto vai ser igual a f linha de x. Se f de x for a exponencial, for a função e levantada a x, então a derivada de f de x também é a função e levantada a x. E isto é algo impressionante. Vocês já viram várias propriedades especiais deste número e, do número de nepar, várias formas até de o definir. Mas uma das formas de o definir poderia ser esta. Poderia ser dizer que e, o número de nepar, é o número que, quando nós definimos uma exponencial com base a esse número, ou seja, quando nós definimos a função e levantada a x, a derivada dessa função é exatamente ela própria. Do ponto de vista gráfico, isto quer dizer que, em cada ponto deste gráfico, reparem que cada ponto deste gráfico vai ter uma certa coordenada, uma certa coordenada x e uma certa coordenada y, e dizer isto é a mesma coisa que dizer que, em cada ponto deste gráfico, o valor de y corresponde ao declive da reta tangente ao gráfico nesse ponto. E isto, se pensarem bem, é algo mágico. Bom, e vocês podem estar a pensar assim, Ok, mas como é que eu tenho a certeza? No fundo, fizemos aqui uma representação geométrica, mas isto não é assim tão rigoroso. Nós vimos que aqui estes declives pareciam ter um certo valor. Bom, num outro vídeo, nós vamos provar isto de forma rigorosa. Vamos provar de forma rigorosa que, quando nós criamos a função exponencial, em que a base é o número de nepar, é exatamente o número de nepar, então, a derivada de f de x é também e elevada a x. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.